Um cenário de destruição, telhado e ferros retorcidos, paredes arruinadas. Essa é a primeira vez que uma equipe de reportagem entra na cooperativa depois das explosões do dia 26 de julho. O acesso foi limitado a alguns pontos por segurança. Com equipamento de proteção, o engenheiro de segurança do trabalho da cooperativa nos acompanhou. Ele não foi autorizado a dar entrevista. É com esse equipamento que forma uma espécie de concha que estão sendo retiradas as 700 toneladas de soja e milho que ainda estão dentro dos armazéns. É um trabalho atípico, porque a retirada do grão se dá de uma forma mecânica. Existe um maquinário que foi trazido do Rio de Janeiro para poder operar esse trabalho. E como a retirada é feita por cima das estruturas, em algumas situações é necessário análise do risco da retirada. E isso está sendo acompanhado pelos engenheiros que estão responsáveis pela operação. É um trabalho que tem uma previsão de mais de 90 dias de execução. Os grãos estão sendo levados para outras unidades da cooperativa. O prejuízo total ainda não foi calculado. Isso deve ser feito após a remoção das estruturas destruídas. O engenheiro de segurança do trabalho permitiu a nossa entrada até essa lateral, onde dá para ver os dois armazéns que foram mais prejudicados pela explosão. Ainda tem muito ferro distorcido por aqui. Esses armazéns são interligados por um subsolo. E foi nesse ponto onde ocorreu a maioria das mortes. No silo ao lado, também bastante destruído, foi encontrada a última vítima da explosão. Os bombeiros concentraram boa parte dos trabalhos neste ponto. E foi só depois de 120 horas de buscas que o haitiano Wiken Celestin foi localizado. O primo de Wiken, que mora em Palotina, era um dos poucos parentes que estavam na despedida. O pai dele está todo dia, eu estou cholando, cholando todo dia, a mãe dele. Ele também está cholando, a mulher dele está cholando também. Era final da tarde quando a primeira explosão aconteceu em um dos secadores de grãos da cooperativa. O fogo se alastrou e outros três secadores explodiram na sequência. Dez pessoas morreram. Oito haitianos e dois brasileiros. Outras dez pessoas ficaram feridas. Algumas com queimaduras graves. O Eliton de Souza Dutra, há 22 anos. As fotos mostram como ficou o corpo do jovem, que passou 13 dias internado em um hospital de Londrina. Os ferimentos e o trauma são tratados com medicamentos e acompanhamento. Falar da explosão é difícil, até mesmo com a família. Eu tenho que saber certinho detalhes, né? Daí eu peço para ele, às vezes ele baixa. Daí eu meio que estou lembrando, sabe? Vem já na... Daí ele conta um pouco, aí ele desvia um pouco, assim, sabe? É bem complicado, eu acho, para ele falar ainda nesse assunto. Ele procura entender ainda, né? Por que aconteceu, por que os amigos morreram, né? Por que eles não tiveram a mesma sorte. Está difícil para ele assimilar tudo isso. No lugar que ele correu, estava caindo tudo, entendeu? Então, ele teve que dar meia volta, não enxergava nada, porque tinha muita poeira, muita fumaça, né? Então, diz ele que foi pelo rumo. Tipo, o Deus pegou na mão dele ali e guiou ele, porque ele não via nada, entendeu? Então, daí ele fala assim, ainda bem que eu corri para o lado certo. A cooperativa Cevale diz que está prestando todo o apoio necessário às vítimas e que os familiares estão recebendo uma ajuda mensal no valor de dois mil reais. As verbas trabalhistas foram todas pagas, né? As indenizações dependem de uma série de fatos que passam pelo judiciário, né? E o judiciário, através de reuniões que foram feitas, vem definindo aí os limites dessas indenizações. A Polícia Civil está esperando pelos laudos da perícia para a conclusão do inquérito que vai apontar as causas do acidente. Em princípio, serão dois laudos. Um de local de morte, onde vai apontar aonde cada corpo estava, as condições de cada vítima. E um segundo laudo, que seria o laudo de engenharia, mais propriamente dito, sobre a explosão. O que ocasionou a explosão, quais foram os elementos que levaram aquele fato a ocorrer. Enquanto a investigação segue, as vítimas tentam se reerguer. O Eliton está passando uma temporada com a mãe no Mato Grosso do Sul, na casa da avó. A volta para o Paraná já tem data. Será para visitar o médico. Já a volta ao trabalho. Então, ele está com muito medo. Ele disse que não quer voltar. Dá para trabalhar naquele lugar, não.